Considero aprovado o solicito sobre inscrição. Essa senhora se destina a receber, discutir e votar a posição da comissão, discutir e votar a parecia de redação final. Passa a primeira fase da do dia que compre a discussão e a votação de parecia sobre proposição de sujeito a apreciação do plenário. Projeto de lei 2000... Não precisa de mim, não? Não, agora está ótimo. Dá a presença aí. Pode. E se você precisar, você nos chama lá, por favor. Foi joia aqui. Pronto. Projeto de lei 734-2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Autor, governador do Estado. Desiguindo como relator o iluso deputado Noraldino. Opino por dar a proposição, a redação final, em conformidade comprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Em votação, parece que a redação final, os deputados que a própria gente se encontram em discussão. Em votação, parece que a redação final, os deputados que a própria gente se encontram está aprovado. Começou a votação lá? Nós, neste momento, suspendemos trabalhos por até 50 minutos. Estão suspensos trabalhos? Estão reabertos os nossos trabalhos. Projeto de lei 877-2019, autorizado do Poder Executivo, abre crédito suplementar em decorrer do remanejamento de dotações orçamentais de emendas parlamentares individuais constantes no orçamento anual vigente, para exercício 2019, autorizado do governador Romeu Zema. A presidência redistribui o projeto ao deputado Dão Ribeiro, na condição de relatório, e Dago Mestre está em condição de emitir o seu parecer. Perfeitamente, presidente. Opino a proposição e dando pela realização final de conformidade com aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Este é o nosso parecer. Em discussão, o parecer da nação final, e certa discussão, em votação, o deputado Capaldi, o seu encontro aprovado. Os projetos de lei 2.201, 2.551, e 5.170 também ao deputado Dalmo Ribeiro. Perfeitamente, presidente. Opino por dar as proposições, conforme anunciou a vossa excelência, a redação final e de conformidade com aprovado pelos nobres pares durante sua tramitação. Este é o nosso parecer pelo deferimento. Em discussão, o parecer, referente aos projetos de lei 2.201 e 2.551, em cesta discussão e votação, o deputado Capaldi, o seu encontro, estão aprovados. Eu passo à presidência dos trabalhos para que haja apreciação de projeto de nossa autoria ao deputado Dalmo Ribeiro. Com a palavra, vossa excelência, para a manifestação do parecer. Sumindo a presidência. Perfeitamente. Vossa excelência já deu o parecer. Em votação, os senhores deputados de acordo, permanece como se encontra. Aprovado. Obrigado. Projetos de lei 1.476 de 2015 e 450 de 2019 até 5.412. 1.476 e 450. 1.476 e 450. Ainda, 496. Esse é a outra fase. Outra fase? Ok. É o deputado Dalmo Ribeiro. Perfeitamente. Vamos dar 1.476 e 450. Perfeitamente. Agradecido a vossa excelência. Vamos dar as proposições anunciadas por vossa excelência. Redação final de conformidade com aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Esse é o nosso parecer. Em discussão, o parecer, sem recebimento de votação, os deputados de acordo com o seu encontro estão aprovados. Os projetos de lei de 4.796. Passa a segunda fase da discussão e proposições, dispensa a apreciação do plenário. Projeto de lei 4.796. até 5.412. Relatoria é ao deputado Ulisses Gomes. É só se lê todos eles. Aqui, faz a chave. Perfeitamente, senhor presidente. Senhor presidente, os projetos de 4.796, 4.867, 5.069, 5.238, 5.472, opino por dar as proposições à redação final, em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Em discussão, em discussão, em discussão, em votação, os deputados de acordo com o seu encontro, estão todos aprovados. Os projetos de lei 5.449, até o último, 663, 2019, todos eles ao deputado Dalmo Ribeiro, na condição de relator. Perfeitamente, opino por dar a proposição, redação final de conformidade com o parecer e discussão, aprovado pelos nobres pares desta comissão, durante sua tramitação. Em discussão, os pareceres da ação final, em certa discussão e votação, os deputados que aprovam os pareceres da ação final, pelo menos como se encontram, estão todos aprovados. Cumprido a final da reunião, a presença agradece pelos parlamentares, com a volta com os membros para as próximas reuniões extraordinárias, assim realizadas, com a finalidade, determinará-la para toda a ata e encerrar o nosso trabalho. Ulisses. Obrigado. Limpou a pauta.